Momento QMR, oferecimento QE0, sempre está presente em todas as partidas de League of Legends, e no E0, sempre está presente em todas as partidas de Smite. Ah, você vai chorar. Eu sinto o cheiro de... Eu já vou logo falando, esse Snowflor Masha, ele vai te dar. Tá sentindo o cheiro de feed? É lógico, o cara, o cara fedou na outra partida que eu tava 31 barra 8, esse palhaço aí. Eu falei pra ele, peixe a armadura, resistência mágica pra não ganhar. Não, mano, caiu no dono. Perdemos. Posso falar uma coisa aí pra quem faz 38 barra, 31 barra 8 e perde? Coi, coi, coi. Mochila, perdi por causa do Jango. Mochila nojenta. Perdi por causa do ADC que não sabe jogar. O Yasuke, esse Ranger aí, não fecha nem sequer um armador, nem resistência mágica, quer fechar picareta, não sei por que quer jogar Minecraft. E o mid fecha sufocamento ígono pra Timo, vai vendo, vai vendo. Mas é claro, mano, é que você... Mano, eu sou de Jango, joão. O Ranger quando ele pula com a picareta na testa, velho. É uma headshot só, mano. Quem manda pegar todas as skills e não carregar? Ah, então, mano. Patina is real Jango, noz. Is real Jango? Explica isso, mano. Não, não, nós perdemos. Tamo sem Jango. Nós perdemos. Ele expiu o nome de um chão que veio. Ai, meu Deus. Plitão, puxa eu. Eu tenho existência. Eu tô aqui. Não, Plitão, não. Não, não, cara, não. Eu não tô preparado, mano. Puxa eu não. Puxa eu não. Tipo, tá ligado aquela cartinha no Headstone? Eu tô preparado. Não, não, não. Eu tô pronto, não, tô, não. Eu tô pronto. Não, eu não tô pronto. Mano, é igualzinho agora. Acaba com ele. Não, não, não. Como assim, mano? Por que nessa parte só? Nossa, mano, meu Deus. Sei lá, todos os pelos vídeos são assim. E esse Ramos Rei aí? Nunca vi. Cara, esse skin Ramos Z, quando eu sou beta do LOL. Não tá nem ligado, velho. Nessa aqui que tinha esse skin. É muito antigo, cara. Aí os caras do outro time, ele assim. Ai, meu Deus, que skin? Não, na moral, só poucos. Tem essa skin aí. Sim, é a quarta mais cara do jogo. Isso é doido, tio. Compartilha essa skin aí comigo, mano. Sode, você tá gravando? Quem? Eu tô gravando, velho. Você não tá gravando, não? Grava aí, velho. Não vou ir, o que eu faço no seu vídeo. Ah, você quer? É, que bom, você acabou, você acabou de descobrir o momento com o EBR. Pô, que delícia, cara, o momento. Eu vou aparecer no momento com o EBR, cara. Que emoção, eu dedico esse momento a minha família. E a Jailson Mendes, o meu ídolo. Nossa, na moral, velho, você falou isso. Eu fudei, eu fudei, meu Deus, que eu fudei. Eu fudei, meu Deus, que eu fudei. Eu fudei, meu Deus, que eu fudei, meu Deus, que eu fudei. Eu fudei, meu Deus, que eu fudei. Eu fudei, meu Deus, que eu fudei. Tudo calculado. Tudo calculado, ele quase bateu as botas ali, velho. E você notou que ele não desmanchou a barreira pra eu morrer lá dentro. Calculado, e eu ainda flechei da barreira. Tudo calculado. Tudo calculado, você foi lá só pra trollar. Morreu pro Red. Morreu, morreu pro Red. Morreu pro Red. Mais um Ritmo. Morreu. E eu lá parado. É uma skill, Maurício. Por isso não deu o quê? Eu tava lá pensando, quando é que ele vai apertar o R de novo pra essa barreira sair? E essa via aí que nós vamos gankar aqui no bote? É a última. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu não sei lá. Na pia. Oi? Nossa. Opressão psicológica. Morreu. Nossa, olha essa pia aí, velho. Eu não sei o que era do morro. Matei. Ihihi. A risada do cara, velho. Eu tenho esse instrumento. Esse cara aí come batata, comam batata desde o dia que nasceu, porque é uma batata. Porque é uma batata, tá certo. Você não sabe o que significa quando você chama alguém de batata, não, cara? Batata doce? Não, batata, cara. Você tá falando que a pessoa tem down. Nossa. Você falou que a pessoa tem um down, entendeu? Porque a pessoa que tem down tem aquele meu rostinho de batata, tá ligado? Não vai dar nada. Pô, fica quieta aí, eu tô carregando vocês. Vocês tem que mais me idolatrar. Você é meu Weasel, mano. Jogo demais. Depois dessa, merece um bicho. Vai ter que ir aqui. Vai ter que ter esgote, mas eu sou mine. Vai, olha o Gert, olha o Gert. Vai, olha o Gert, olha o Gert. Nossa, que isso? Travou. Meu Deus. Ele flechou? Meu Deus, cara, eu caí, velho. Ele flechou, Maurício. O que? Não, ele saltou. Caraca, velho. Eu caí, não consigo andar. Oi, oi, oi. Ai, eu bati. Ai, eu bati. Vamo, 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 vamo. Tá na hora do momento do bug. Numero um. Preciso que eu ainda continue aqui, ó. Eu não posso ir. Caralho, Matinho. Minha nossa. Procure não ficar muito tempo. Ah. Caraca, velho. O que foi isso aí? Boiei agora. Número dois. Olha aí o tamanho da parede. Meu Deus, que isso não dá nem para ver ninguém. Número três. Número três. Vamo, vamo, vamo. Número quatro. Número quatro. Número cinco. O que? Vou me sumir? Nem mais é que que me sumiu. Mano, olha isso velho, projeto monstrão, vai vendo. Olha, olha se ela tem parada aqui ó. Nossa, eu vi isso, eu vi, eu vi. Mas não foi gravado, tá valendo então. Isso aqui vai gravar, eu não cliquei pra gravar ainda. Então tá valendo, porque não foi clicado pra gravar. Quem disse, eu já tinha clicado na hora que tava carregando. Você acabou de falar que não clicou hoje ó. Mano, R-U-E-B-R velho. Tá valendo, eu vou aparecer no vídeo, vou ficar famoso. O Seven vai me chamar pra jogar com ele. Nossa, que zoado. É, o RTT vai me chamar de tão pro que eu sou. O Kami vai dar até em cima de mim, cara. G1, R-U-E-B. Nossa, o personagem vai falar que eu sou um Gurt em setas. G1, G1, G2, G1, 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 G1. Ele tinha ganhado. Eu tenho esse instrumento pra esse trabalho. O mestre da ação basunha. Não é um presente. É um bolo que vale errado. É uma caixinha de presente. E ele outra faz uma carinha triste no chão. Quando você acerta um faz feliz. Eu acho que deveria ser quando você acerta três faz a carinha feliz. Quando você acerta menos que três faz a carinha triste. Ninguém vai errar o outro da mão pra ver o efeito da carinha triste. O tamanho do bagulho é impossível você errar. Vem incentivar os caras a jogar de mão outra ali. Vai incentivar de ser feliz. É tipo o time ali ó. Tá felizão ali ó. Tá felizando ó. E o Ordon é tudo feliz. Quero ver quem é mais feliz do que o Ziggy. Quero ver quem é mais feliz do que o Ziggy. Quero ver quem é mais feliz do que o Ziggy. Olha o sorriso aqui. Olha o sorriso. Olha o sorriso aqui. O que você tá olhando pra mim, filha da... Quero ver quem é mais feliz do que o Bardo. O Lissinho é o peneta mano. O Lissinho é o peneta mano. O Lissinho é o peneta velho. Sim. Não, olha o bardo da mó feliz, ó. Tá de boca aberta ó. Olha a mão. Não, não. Fico cuidando da cara da Poppy. De barco em feio. anticipado. Certo. Nossa. Desculpa, já é o flash art. A Mas a data dele estaria na fior, velho. Ah, você vou fazer no biquinho. Eu vou fazer no biquinho. Eu vou fazer no biquinho. Fico cuidando do Lillinho, ele tá serio. o afim vai tomar um pão eu vou admirar o público eu nunca mais o que existe na moral eu não tô a fim de jogar contra o Vladimir, eu vou no mid vai se vira então é contra o Vladimir o pão 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 vambora vou no bot então vambora invadida invadida vai em vez de 12 bustos e o papai ele cige suporte pro ziggs eu to de ambos vai eu to suporte eu to seguindo os ilhas se ele morreu cade o ziggs oh invadida foi reconectado Em vez de ser jungle A musiquinha tá interessando Ah, não foi Que que é isso? Ia ser a Rinha dando um susto no Vest Pera a gente pra cá Deixa a gente bater um pouquinho Daí... Pera a gente pra cá Não, ele deu de novo moleque Pega, pega, pega Que isso? Olha os caras Olha o bardo ali Vinte ou vinte ou vinte Morreu O cara pulou mesmo Mano, faz a jungle logo que para de causar O cara pulou mesmo O cara pulou mesmo Assim Operatório Vinte ou vinte A onda C khi Ai eu não falei nem agora, agora eu to feliz Vambora, então vou acertar um... Qualquer skill da pop que joga na parede, fala rápido alguém É o W, eu acho que é o W W? É o E, é o E É o E Filha da puta, eu vim ter matado com o Vladimir pra fizer o pau W Nossa, que raiva, mano É pra ter ocorrido um First Blood aqui, nervoso Que First Blood? W, W Cara, é lixo Ah, cara, eu não repito isso, eu nunca mais vou na cauda, Maurício Ai ai Louco, louco, louco Te mudasse, nem dano da direita Eu acho que alguém fica certo Eu acho que eu matei alguém Vira nele, moleque, vira nele Ai, eu tinha um pouquinho forte, to quitando Você me deu bem, velho Falou, vai ficar na base Vai se farmar Vai, Felipe, mata o bagulho Ai meu Deus Pira sério, pára, vou morrer Morri, morri, morri Cacau Morri … Morri! 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 NÃO! Eu tava na loja! Eu tava na loja, não veio da Leme, putz! Eu tava na loja! Eu tava na loja, eu tava no lixo, lixo! NÃO! Eu tô repórter, 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 repórter. O maniado foi... Eu ia na rede, velho. Eu tô nível 7 ainda. Cara, até uns um tem mais nível que eu, vai ser errado. Só de ladrãozinho, por isso que é um rato champion. Fica só um rato. Ah, o cara ainda fala... Ah, vai tomar. Ai meu Deus do céu. Deixa eu fazer aranguiza aqui. Mano, mano, eu vou parar de beber, porque eu vou entrar pra academia. Não vou até ser bicho. Vai nada, do jeito que você é, você vai até beber rapidinho, daí fica gordão. Daí você vira o... o... o Kumbakar, né? Eu não vou parar de beber rapidinho. O que você falou? O que você falou? O que você falou? O que você tá fazendo... Não bebo mais pra cima, velho. 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 Você tá bebendo no todinho? Você tá ficando desse jeito? O que é isso? O que é isso? É o mesmo dragão não. Isso ai. Voltará no Baron. Utei. Vou roubar Baron, olha ai vou roubar Baron. Roubei. Vou roubei de que eles estavam caindo. Vou ter. Eu sou o presidista. O que é isso? Meu Deus. Eu trago uma visão de um Tyrann. O que é isso? Meu Deus. Meu Deus, era a moral. Ficou o Hei-Neh. Não, foi um representing. Ficou o Hei-Neh. Cara, não foi meu Pichol. Ficou o Hei-Neh. Ficou o Hei-Neh. Ficou a Pichol. O que é que é o bagulho de conectar meu fone nessa bosta? Ô, Cairo! Meu Deus, Chacavô. Monecta meu fone no celular que eu não consigo. Conecta meu fone aqui no celular, desgraçado. Ô, Chacavô. Ô, Chacavô, como é que você toma essas pingas aí, velho? Explica aí, mano. Explica as paradas aí, velho.